Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de livros para você que quer estudar o modernismo brasileiro, seja a partir da Semana de Arte Moderna em si, seja a partir dos seus precedentes, dos desdobramentos do modernismo, enfim. Este período que é fundamental dentro da nossa literatura foi um divisor de águas, congrega muitos dos escritores clássicos da literatura brasileira, é fundamental para o estudo de todos aqueles que querem entender a nossa literatura e principalmente para o professor de língua portuguesa. Como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os links para as obras que eu citar e que estiverem disponíveis. Eu vou tentar priorizar aqui livros que ainda estejam disponíveis para compra. Muitos livros fundamentais para o estudo do modernismo brasileiro já estão esgotados, eu até tenho aqui alguns, mas você não encontra mais, então eu vou tentar priorizar obras que estejam disponíveis. Uma ou outra aqui, você vai ter que procurar um sebo ou alguma coisa assim, mas de um modo geral deixarei os meus links aqui na descrição do vídeo para que você vá lá, dê uma olhada e se for o caso que compre os livros através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! É óbvio que o período do modernismo brasileiro é muito amplo, afinal de contas tem a Semana de Arte Moderno em 1922, mas nós temos as várias fases, desde a fase heróica mesmo, mas a fase inicial, até aquilo que alguns autores vão chamar de literatura engajada, literatura de cunho social, vamos ter o desdobramento ali do regionalismo também ao longo do modernismo, enfim, uma série de tendências, uma série de facetas que esse período histórico literário tem na nossa literatura e que por isso é tão importante. Vários dos grandes autores da literatura brasileira estão ali no modernismo, como por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, mas também Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, assim como os vários romancistas e contistas, como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, entre tantos outros. Devido à multiplicidade que nós encontramos de tendências, de vinculações, etc., também há uma multiplicidade de estudos. Há muitas obras sobre o modernismo brasileiro. Eu tentarei aqui contemplar obras que falam tanto de períodos específicos ou de tendências específicas, quanto também livros que dão uma abordagem geral para aquele que está interessado em conhecer de um modo geral e de um modo também aprofundado o que foi o modernismo brasileiro. Começo com um clássico. Estou aqui com Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, de Gilberto Mendonça Telles. Este livro que é realmente uma das obras de referência para qualquer estudioso da literatura brasileira que se debruça sobre o período do modernismo. Afinal de contas, é uma obra que, como o próprio nome já indica, fala não apenas do modernismo no nosso país, da Semana de Arte Moderna, dos seus principais autores, dos seus principais textos, os manifestos, etc., mas também aborda as influências do movimento modernista no Brasil, que foram as vanguardas europeias. O cubismo, o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo, entre várias outras. E uma particularidade muito interessante do livro de Gilberto Mendonça Telles é que ele traz os textos que representaram, que são fundantes, que representam muito bem cada uma dessas tendências. Ou seja, ele traz aqui os manifestos que deram origem a cada uma dessas vanguardas. Além disso, o livro contém uma apresentação geral que fala do modernismo com toda sua influência, sua repercussão, o que foi o modernismo tanto no mundo como em todo quanto dentro do quadro da literatura brasileira. Além disso, esta edição, uma nova edição que sai pela editora José Olimpio, tem uma nova apresentação, é uma edição ampliada, tem uma nova introdução escrita por Gilberto Mendonça Telles aqui com umas 60 páginas de texto novo. Então, para quem já tinha, inclusive, até mostrei para o meu professor, meu orientador na universidade, ele ficou muito inclinado a comprar porque ele tinha edição antiga, mas sem esse estudo inicial que foi acrescentado agora. Então, é um livro muito importante, fundamental para todos que estudam a literatura brasileira como um todo, mas principalmente para quem está interessado em conhecer o modernismo brasileiro. Um livro que eu acho também muito interessante por apresentar uma versão resumida de toda essa discussão é este aqui, Modernismo Brasileiro e Vanguarda, de Lúcia Helena. Aqui a professora Lúcia Helena, eu falo versão resumida da discussão, não quer dizer que é um resumo do livro de Gilberto Mendonça Telles, claro que não, é outra obra. Mas o que eu quero dizer é que ela consegue resumir aqui em pouquíssimas páginas, vejam a diferença de volume dos livros, né? Ela consegue resumir todas essas discussões relativas ao contexto de surgimento, as vanguardas europeias, depois as influências delas aqui no Brasil, nos nossos autores, a semana de arte moderna em si e suas repercussões. Tudo isso ela consegue resumir numa obra que é bem condensada, né? Faz parte aqui da série Princípios da Editora Ática, que se propunha mesmo a apresentar obras introdutórias, curtinhas, com um tom bem didático. Agora, infelizmente, a série Princípios foi descontinuada pela Editora Ática, o que é uma tristeza, porque era uma coleção muito importante, pelo menos dentro da área de letras, mas não era específica da nossa área, mas era muito importante, tinha muitas obras fundamentais. Descontinuada, você não acha tão facilmente, mas ainda é possível encontrar alguns exemplares desse livro, mesmo em sebo. Então deixo aí a dica, né, para que você vá atrás do livro, para quem não tem ainda o tempo necessário, às vezes até começar por esse aqui, para ter logo uma noção geral e depois ler para aprofundar a obra de Gilberto Mendonça Teles. Uma obra que eu gostei muito foi a que, na verdade, isso aqui é um box. Veio uma caixa da Editora Faro contendo dois livros. Um deles é um livro sobre Mário de Andrade, na verdade, contém as obras de Mário de Andrade e textos sobre Mário de Andrade. Trata-se do Mário de Andrade e a Semana de Arte Moderna. Aqui você tem dois livros na íntegra de Mário de Andrade, que é Pauliceia Desvairada, Poesia, e também Amar, Verbo Intransitivo, Romance. Além desses dois livros de Mário de Andrade, você tem aqui estudos sobre Mário de Andrade. Você tem uma apresentação, você tem um texto também que é o A Emoção Estética na Arte Moderna de Graça Aranha, que inclusive participou da Semana de Arte Moderna. Enfim, um material bem interessante aqui neste primeiro livro. No outro, é aqui onde você ganha em termos de conjunto, porque o outro livro é As Revoltas Modernistas, de Otto Maria Carpó. Aqui você encontra um compilado de ensaios de Otto Maria Carpó sobre o modernismo, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Então ele estuda aqui as vanguardas, cada uma delas, e estuda alguns autores importantes do período, como Jamie Joyce, tem texto sobre T.S. Eliot, Virginia Woolf, mas tem também textos sobre a Semana de Arte Moderna, os nossos modernistas, etc. Então é uma obra para você ter uma noção de conjunto, para você ter uma noção do que foi o modernismo tanto no Brasil quanto fora dele, como que tudo isso culminou nesse período literário aqui no Brasil. Então é um box da editora Faro. É óbvio que dentro do modernismo brasileiro nós temos uma tendência que salta aos olhos, que se destaca bastante, que é a questão do romance regionalista, que não é específico do modernismo, mas que foi retomado no modernismo e criou alguns dos clássicos da literatura brasileira, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o 15 de Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, de José Líndio do Rego, entre vários outros livros. É fundamental de ser estudado, de ser conhecido, para que se entenda também o que foi o modernismo nos seus desdobramentos, em alguns momentos até bem diferentes do modernismo paulista, na Lei da Semana de 22. E eu trago aqui duas obras. A primeira delas é a tradição regionalista no romance brasileiro, de José Maurício Gomes de Almeida. Este livro sai pela editora Top Books e eu consegui comprar na época pela Amazon. Foi relativamente fácil de encontrar, por isso que eu estou trazendo aqui para indicar para vocês, ainda que você não consiga achá-lo novo, mas dá para você encontrar uma edição ousada, que sai até mais barato muitas vezes. E ele é um livro interessante justamente porque ele apresenta o regionalismo como uma tendência que vem lá do século XIX, que vem aos poucos se modificando, enfim, entrando em crise junto com a própria crise estética e ideológica da sociedade brasileira, até chegar na sua ressignificação ali no início do século XX. Inclusive fala-se aqui no Manifesto Regionalista do Recife, entre várias outras tendências. Então, é um livro que situa um pouco essa evolução, digamos assim, do romance regional até aquilo que é, talvez, seu apogeu, que é o período dos anos 30, o regionalismo dos anos 30. Então, é uma obra também importantíssima para você que estuda a literatura moderna brasileira. Assim como este livro aqui, de Moema Selma da Andréa, A Tradição Redescoberta, o pensamento de Gilberto Freire no contexto das manifestações culturais e literárias nordestinas. Este livro aqui é interessante para você entender até a diferença, as especificidades, alguns pontos fortes, alguns problemas do ideal que estava por trás do regionalismo dos anos 30, do regionalismo nordestino. Então, é um livro que também te situa dentro dessa discussão. Aqui a autora vai trazer uma discussão muito forte a respeito do movimento do Recife, de como que ele influenciou outros autores como José Linde do Rego, etc. Bom, fundamental também esta obra aqui para você entender o regionalismo e, claro, o modernismo como um todo. Bom, apresentei aqui tanto obras densas e aprofundadas que se dedicam ao estudo do modernismo brasileiro, quanto também um texto mais curto um pouco, alguma coisa de ensaio. Creio que tenha dado aqui algumas possibilidades interessantes para o seu estudo desse que é um dos períodos mais importantes da literatura brasileiro. Nós temos ali muitos autores fundamentais da nossa literatura e, por isso mesmo, merece ser estudado. Você que é professor, inclusive, de literatura, de língua portuguesa, é um estudo que não pode ser deixado de lado e que os textos que eu apresentei aqui com certeza lhe darão um norte a seguir, até para aprofundamentos futuros. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.